Jóinha, jóinha, aí do outro lado, jóinha, jóinha né? Mamão com açúcar né? Mamão com açúcar pra você também Quer saber o que vai ser hoje, não quer? Então, hoje vai ser uma coisa bem fácilzinho, tapetinho, tapetinho de melancia pra você Você quer saber como é que vai fazer esse tapetinho de melancia, não quer? Gente, olha só, teve uns percalços aí no decorrer do vídeo, tá? Mas eu consegui terminar o tapetinho de melancia pra vocês E outra coisa, quem quiser molde, gente, vou deixar embaixo aqui, tá? Tudo discriminadinho, tudo bonitinho Onde você pode me encontrar, como você pode fazer e entra em contato comigo Aí vocês perguntam o que vocês querem perguntar, preço de molde, que é negócio todo, se manda, se não manda Tá bom? Então vamos ao que interessa, quer saber como é que vai ser esse passo a passo? Então, vem! Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, boa noite pra quem é da noite Ateliê Cláudia Velasco se apresentando pra mais um passo a passo A partir do momento que a gente tem o molde, isso aqui é o quê? Metade de um círculo, tá? Esse círculo, ele tem de diâmetro Deixa eu ver aqui pra vocês 56 de diâmetro Que é a metade de um círculo Isso aqui é a metade de um círculo, tá? Ó, 56 de diâmetro É o que ele tem Você vai precisar de duas faixinhas Que complementam aqui, ó Essa faixinha, ela vem aqui Que eu tirei também, depois de ter feito esse molde aqui E essa outra faixinha, ela vem aqui, ó Tá? Aí vocês vão perguntar, Cláudia, como é que você fez isso? Peguei um tecido branco, ó Tecido branco Coloquei O meu molde aqui Fiz uma simulação aqui, ó Das minhas faixas na lateral Das duas faixas Aqui, ó Pra ver qual a largura que eu vou cortar desse tecido de baixo Aqui, ó Não pode, gente Ficar faltando tecido Ó, aqui tá faltando tecido Então vamos inverter aqui, ó Pra não faltar tecido Colocar aqui E as duas faixas Ó As duas faixas Porque não pode faltar tecido aqui na lateral Pronto Aí vamos cortar aqui, ó Cortar aqui embaixo E cortar aqui Deixa grande, não tem problema No lugar desse tecido aqui Desse aqui Nós vamos cortar o tecido vermelho Ó Nós vamos botar o tecido Esse aqui já não tem mais Sobrou muita coisa desse tecido aqui, não Mas você vai cortar aqui, ó Ó Você vai marcar com a canetinha O seu meio círculo Tá? Vai marcar ele todinho aqui E vai tirar esse pedaço Que é esse pedaço aqui, ó Ó É essa parte aqui Que você vai desenhar aqui E cortar Desenhou e cortou Aqui seu meio círculo Você vai colocar esse meio círculo Aqui em cima, vermelho Aqui, ó Ó Tá? Aqui o tecido branco embaixo Tecido branco embaixo Coloquei o meu círculo vermelho Por que, gente? Que eu fiz assim Porque já fica a faixa branca, olha Tá vendo? A faixa branca já fica aqui Eu não preciso cortar Essa faixa aqui branca Por quê? Porque ela já está aqui embaixo E fica querendo ou não Trabalho melhor Dessa faixa aqui Eu vou precisar cortar O verde Então eu vou vir aqui No meu tecido Gente, não precisa ser Esse verde aqui Pode ser qualquer verde Ó Tirei essa faixa Daqui, ó Tá vendo? Coloquei a faixa aqui Marquei com a canetinha Que apaga E tirei a faixa Essa faixa aqui, ó Cortei a faixa Cortado a faixa O que você vai fazer? Nós vamos ficar com essa parte vermelha Aqui em cima, certo? Você pode usar aqui, gente Você pode usar papel termocolante Ou você pode usar cola pano Pra segurar Eu usei a cola pano aqui, ó Simplesmente colei aqui em cima, gente Como esse tecido aqui de baixo É grandinho Eu cortei ele grandinho Então eu cheguei aqui Puf! E colei Bem esticadinho Gente, não deixe de passar o tecido Porque senão o tecido vai enrugar Vai ficar um trabalho todo mal feito Tá? Então, colei aqui, ó Passei a colinha Colei Tá tudo coladinho Bonitinho Tá? Peguei essa faixinha menor aqui, ó Vi o meio aqui direitinho Coloquei ela aqui E aqui na parte de cima, gente Eu fiz A marcação Ó, vamos dizer que tá aqui, ó Peguei aqui e fiz a marcação Só na parte aqui de cima, ó Ó Por quê? Porque essa marcação aqui Vai ser o limite Aonde eu vou colocar a faixa verde Tá? Aqui, ó Vai ser onde eu vou colocar essa faixa aqui, ó Aqui, ó Tá vendo? Final da faixa O início da faixa aqui E aqui, ó O finalzinho Então Eu vou colar ela aqui, ó Certinho Foi o que eu fiz aqui, ó Fiz aqui o limite Gente, o que eu tô fazendo? Eu gravei esse vídeo todinho Só que o que aconteceu? Eu gravei, mas não saiu a imagem Então eu tô tendo que fazer Esse passo a passo com vocês Com isso aqui já montado, ó Tá bom? Eu espero que esteja dando Pra vocês entenderem Então Aí peguei a faixa Depois de ter feito Essa partezinha aqui, ó Que eu delimitei aqui Né? Eu botei isso aqui E passei uma linha aqui, ó Com essa linha de baixo aqui Eu vim com essa faixa aqui E coloquei ela aqui Certinho com a cola Ó Tá colada Direitinho, ó Então Ficou praticamente assim A manta Peguei a manta E coloquei ela embaixo Com ferro quente Quem não sabe colocar a manta Tem vídeo aí ensinando Como é que bota a manta Essa manta É a R1 Você pode trabalhar com a R2 Se quiser Só que a R2 é um pouquinho mais cara Mas você pode trabalhar com ela também Sem problema nenhum Porque aqui Na hora de colocar o forro Eu vou usar a cola temporária Tá bom? Então vamos lá Você sempre corte o forro Um pouquinho maior, tá? Aqui, ó Já cortei aqui, ó Já tá maior Porque eu vou cortar depois aqui, ó Agora que eu já fiz isso tudo Colei esse aqui Fiz a marcação aqui da linha aqui A partir da faixazinha Colei o meu verde aqui Porque automaticamente Já fica a parte branca Da melancia aqui O que eu vou fazer, gente? Vou fazer esse pontinho aqui, ó Quem tiver um ponto caseado Faz um ponto caseado Quem tiver um zigue-zague aberto Faz um zigue-zague aberto Só que o que acontece Com o zigue-zague aberto? Vai ficar os fiapinhos Então o que você vai ter que fazer? Passa a termolina, gente Termolina aqui, ó Bem... De preferência Bem na beirinha Tá bom? Pra não manchar o tecido vermelho de cola O branco não tem problema Que não vai aparecer Cola branca O tecido branco não aparece Mas o vermelho aqui Vocês tenham cuidado na hora de passar Passa com um pincelzinho Bem fininho Tá bom? Então vocês vão passar aqui E aqui Agora se vocês têm um pontinho cheio Ou ponto caseado Não tem problema Nem precisa passar a termolina Tá legal? Aí você... Vamos passar esse pontinho aqui E esse pontinho aqui Eu só passei dois pontinhos Esse aqui e esse aqui Não usei mais ponto decorativo aqui, ó Nenhum Só aqui, ó Aqui eu coloquei também Outro pontinho decorativo, ó Ficou uma belezinha, né? No viés Aqui, gente Com um carocinho Da melancia Usei um pontinho decorativo Da minha máquina Quem quiser Faz com outra coisa Você pode até fazer com a caneta, gente Decorativa preta Essa caneta aqui, ó Tá vendo? Preto Você faz a marcação dela no tecido Porque ela é feita pra tecido Olha Aqui, ó Você pode fazer com a caneta Não necessariamente precisa ser na linha Você faz na caneta Só compra lá A canetinha preta, tá bom? É pra tecido Caneta para tecido, ó Caneta, marcador para tecido Tá bom? E você faz as sementinhas Com a caneta preta Sem problema nenhum Não vai dizer que não vai fazer Porque não tem o pontinho Pra casear aqui Pra fazer esses Essas sementinhas Tá bom? Turma, não deixe de compartilhar Não deixe de se inscrever Não deixe de Tocar o sininho Para ativar as notificações Então, já colei aqui, ó Já coloquei a manta Sempre sobrando, ó Sempre sobrando Aqui também tá sobrando Porque agora eu vou passar o pontinho aqui Fixa bem depois, gente Com o alfinete Porque tá com cola Mas mesmo assim Essa cola também não é assim tão cola Tá bom? Então você fixa bem com o alfinete Pra quando você passar a máquina A máquina não repuxar E sair embolando tudo Então, vou passar esse pontinho aqui E já volto pra vocês Já fiz os pontinhos, ó Tá? O vermelho O verde Passei uma costura bem fininha aqui, ó Quem quiser pode passar Tá? Apesar de que aqui já tinha cola Mas não tem problema Pode passar se quiser Tecido do forro, gente Isso aqui é um brim Vocês podem usar qualquer tecido grosso Que vocês queiram aqui embaixo, tá? Brim, jeans Perna de calça Se vocês tiverem aí Corta as pernas de calça Emenda uma da outra E faz a parte de baixo Não precisa gastar dinheiro Pra isso não, tá? É que esse aqui eu comprei bem baratinho É Ó Vamos colocar então o forro Passar aqui Ó Tem que ficar certinho aqui A gente poder passar a colinha A colinha, ó Cola temporária Por que que eu tô usando cola temporária? Porque essa aqui é a manta R1 Ela não tem cola dos dois lados Se tivesse cola dos dois lados Seria a manta R2 Tá bom? Ó Agita E vamos Colocar aqui, ó Ó Sempre esticando bem, tá, gente? Ó Pronto Pronto Agora Aí, gente Fiz eme, olha Esqueci de colocar os carocinhos Olha Brincadeira não, hein? Bem, turma Pra mostrar pra vocês Como é que eu erro também, ó Viu? Eu coloquei a cola Coloquei o forro Mas Esqueci de fazer a semente Poderia fazer na canetinha? Poderia Mas não quero fazer em canetinha Porque eu achei que ficou mais bonitinho assim, ó Tá? Então Aí não aparece aqui Então você tem que fazer as sementinhas Antes de Colocar o forro Senão vai ficar as sementinhas do lado de cá também Aí O que que eu vou fazer? Como tá com cola Ó Como isso aqui, ó Tá com cola Eu não posso colocar isso na máquina Vou colocar o outro tecido aqui Pra ele poder Passar na máquina E depois eu vou colocar o forro Então eu vou colocar um tecido aqui Qualquer Um tecido qualquer aqui Tá? Tá vendo? Tá com cola Então eu vou colocar esse tecido branco aqui Pra isso aqui poder andar na máquina E eu poder fazer as sementinhas Ó Vocês podem botar qualquer tecido aqui Desde que ele não solte tinta, tá gente? Então, ó E vou fazer as sementinhas aqui Vou marcar aqui as sementinhas Onde é que eu vou fazer Pra poder ficar uma coisa meia Certinha Turma, não deixe de compartilhar Não deixe de se inscrever Não deixe de dar like E ativar as notificações Tocando, ó O sininho, tá? Qualquer coisa, deixa aí Deixa aí embaixo aí, ó Seu comentário Pronto Fiz uma marcaçãozinha aqui aleatória Pra gente poder saber onde é que vai fazer Agora eu vou fazer esse pontinho aqui, ó Tá bom? Os pontinhos feitos Agora vamos colocar o forro Ó como é que ficou atrás Mas não vai influenciar em nada, gente Porque eu vou colocar esse tecido aqui, ó Tá vendo? Vai influenciar em nada Um Vamos dar uma passada aqui Pra esse tecido ficar mais retinho Só pra o forro não ficar com essas marcas todas aqui atrás É um trabalho bem bacana Apesar de eu ter errado Viu? É só botar a cuca, gente Pra funcionar Que vocês consertam o erro E ninguém vai nem perceber Que vocês erraram Tá? Nesse caso eu errei, né? Ninguém é perfeito, gente Eu também erro Ok? Ó Saquinho bonito Ó, com um pouquinho de cola que tinha Já até colou aqui, ó Tá vendo? Preciso nem colocar mais cola Hum Vamos cortar aqui agora Bem esticadinho, ó Vamos cortar aqui agora Certinho aqui, ó Porque nós vamos passar o viés Aqui embaixo E passar o viés aqui na lateral Olha Como é que ficou Tá vendo? Aqui E aqui Então nós temos Nós vamos cortar aqui certinho, ó Aqui certinho Do verde aqui E aqui embaixo Ó Tirar esse excesso Pra gente poder ter com o que trabalhar melhor E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então aqui vamos colocar o viés vermelho E aqui vamos colocar o viés verde Gente, não tem como a gente fazer aqui um pedacinho branco e um pedacinho verde Tá? Então eu passei o viés vermelho todo aqui Pode fazer? Pode, mas vai ficar uma costura meio esquisita aqui Tá? Então é preferível que você passe ele todo vermelho Então vou passar o viés, quem não sabe colocar viés tem no meu card aí, tá? O como colocar viés Tem três formas de colocar viés Essa forma aqui que eu vou colocar é a mais fácil Que é só você dobrar aqui, ó E vir colocando aqui, ó Ó É só você dobrar aqui e vir colocando É a forma mais fácil de colocar Tem a forma mais difícil, mas não precisa fazer a forma mais difícil Podemos fazer essa aqui direto, tá bom? Vou colocar e nosso trabalho vai estar, ó Praticamente pronto Terminei, terminei Mais um passo a passo Pra você É isso aí, turma Ó Teve um bocado de percalços nesse passo a passo Mas Consegui terminar É Então vocês já conhecem essezinho aqui, né? Ah, que eu mostrei pra vocês lá no início do vídeo Então Essezinho vocês já conhecem Agora vocês querem conhecer o outro, é? Mas Antes Não deixe de compartilhar Não deixe de dar seu like Não deixe de se inscrever aqui embaixo no meu canal É Compartilhar muito Compartilhe, compartilhe, compartilhe Tá? É de É de Tocar o meu sininho pra ativar as notificações É Porque aí vai ficar, ó Muito bom Se você gostou, dá like Se não gostou, aí Dá like também, tá? Pode dizer aí o que você quiser dizer Mas dá um likezinho Tá? Tá? Tá bom? Então vamos ao que interessa Vamos ao Finalmente Olha como é que ficou Olha, olha, olha Olha como é que ficou o mimo, olha Tá vendo, ó Aqui Ficou muito fofo, né? Um verdão e um verdinho O que vocês acharam? Verdão? Verdinho? Verdinho? Verdão? Gostaram? Gostaram? Nosso tapetinho pra colocar na porta Na portinha de entrada Na portinha de saída Na portinha que vocês quiserem É isso aí, ó Mais um passo a passo pra vocês Concluído É isso aí Então Vou ficando por aqui Um beijo lindo no coraçãozinho de todos vocês Aí Fui! Um beijo lindo no coraçãozinho de todos vocês Um beijo lindo no coraçãozinho de todos vocês